O que, na sua opinião, você trabalha com muitas brasileiras? Tem brasileiro? Não, né? Só menina? Não, só menina. Quantas mulheres brasileiras trabalham? É, dois, três, quatro. Quatro brasileiras, todas formadas em dentista lá no Brasil? Não, uma é minha mão direita, minha assistente, secretária assistente, ela é nascida nos Estados Unidos, filha de brasileiros, de Minas Gerais. É uma metade mineira. É, e as outras são dentistas. Uma é psicóloga, na verdade, que ela é assistente do Carlos, que ela fez aqui o curso para ser assistente dental. Ela teve que estudar de novo. E tem duas brasileiras dentistas que são hygienistas, que fazem as limpeças. Que, ó, lembra, elas continuam sendo dentistas. Outra coisa que eu acho, vou dar minha opinião também, que eu estou falando de mim, vocês podem pular no microfone também, que eu dou minha opinião. Às vezes a pessoa fala, eu era dentista no Brasil. Não, você continua sendo dentista, você não morreu, você está vivo. Você é dentista, só que a sua carteira hoje só pode atuar no Brasil. Então, só que você não está mais no Brasil, você está na América. E muitas vezes o que elas fazem? Elas procuram o que, doutora? Bom, quando você é dentista no Brasil, aqui você tem três coisas que você pode ser. Ou dentista, e estudar de novo, revalidar. O outro ser, hygienist, que tem que tomar uma prova. Para ser hygienist, você tem que também estudar, eu acho que é cinco anos. O que é hygienist em português? Faz limpeza. Faz limpeza. Só que aí, aqui, quando você é dentista internacional, você tira provas e tira licença. Não precisa estudar. Entendi. E assistente dental, que você também tira uma prova de assistente dental e trabalha como assistente dental. E lembrando que você precisa falar o inglês, porque você está na América. Precisa falar inglês. Os testes são todos inglês, né? E precisa ter residência, né? Precisa ter residência, precisa ter um documento legal. Ou conseguir uma empresa que te patrocine, talvez fazendo uma outra coisa, até você conseguir transformar isso. Qual que é a maior dificuldade que você... Vamos dar um exemplo das suas meninas, né? Que eram doutoras lá no Brasil e hoje não tem esse título mais. É um título que você estudou tanto. Teus pais falaram, poxa vida, vai filho, vai estudar. Você vai ser alguém, vai virar doutor, vai virar dentista. Você vai ficar rico. E aí, ou você não ficou rico, ou por alguns motivos você veio para os Estados Unidos. Às vezes não é nem o dinheiro. E agora te tomaram esse título. Agora tu não é mais doutor. Como lidar com isso, doutora? Eu acho que é uma coisa de aceitação. Você tem que aceitar o que você... Você tem que decidir primeiro o que você quer. Se você decidir que eu não quero ser dentista porque eu tenho que estudar muitos anos. E é caro e não tenho dinheiro. Tudo bem. Tudo bem. Então, o que eu quero agora ser, né? Ou assistente ou hygienist. Se quiser ficar na área. Fica na área. Mas faça com... Feliz. Não faça... Ai, nossa, eu sou hygienista, mas eu poderia ser dentista. Sabe? Porque senão você vai sofrer. Você vai estar trabalhando numa coisa que você não quer, que você não gosta. Você está reclamando o dia todo. Então, tua vida é um inferno, né? Uma vida miserável. Agora, o inferno é o que eu vou fazer agora naquele consultório para amanhã. Sem dar nome no bicho. Quais foram os problemas que você já teve no passado? Não com essa. Essa equipe é perfeita. Não, minha equipe é maravilhosa. Essa equipe é maravilhosa. Minha equipe é maravilhosa. Mas outras equipes. Sim. Não, essa equipe, na verdade, é muito boa. Eu conheci as meninas que vieram aqui. Minha equipe é... Porque elas amam o que elas fazem. Entendi. Então, para chegar naquele ponto, teve que passar muita gente, né? Então, até encontrar as meninas que amam o que faz. Acordam. Estou feliz que estou indo trabalhar. E como que elas fazem? Vamos falar das piores que você... Sem dar nome. Não, claro. Não estão trabalhando mais comigo também. O grande desafio com elas era que não queriam trabalhar, dar a milha extra. Entendeu? Por exemplo, um consultor odontológico tem emergência. Então, ela tem... A saída é quatro, mas pode ser quatro e meia. Ah, não. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu não posso ficar. Então, o que a gente faz? Aquele funcionário... Ó, pessoal. Eu quero que vocês anotem a dica. Nós estamos falando do consultório, mas serve para qualquer coisa. Aquele funcionário que está mais preocupado com o relógio do que com o trabalho. É, mas se ficar uma hora a mais, vai ganhar uma hora a mais também. Não é que vai... Não tem um... Odontologia não te paga por salário, por hora. Então, se você ficar mais, mais você ganha. Mas as pessoas, às vezes, não querem trabalhar. Ficam com preguiça. Ah, não. Tem que fazer isso. Ou fica faltando muito. Falta muito. Falta de comprometimento. Comprometimento. Para mim, o mais importante é isso. Comprometimento. Porque eu quero que as pessoas sejam comprometidas com o consultório. Porque estamos trabalhando com saúde, com pessoas, com dor. Então, tem que estar comprometido com o trabalho. Tá, mas aí as pessoas que não são comprometidas, geralmente, vão falar... Ah, porque paga pouco? Ou porque não tem as ferramentas, que não é o caso lá, que lá eles têm tudo de primeira linha. Mas, ou não me dá um ambiente legal de trabalho. Ou trabalho com aquele... Com o Francisco, é chato pra caramba todos os dias. Não aguento ir ver a cara dele. Como que... Sua opinião, lembrando... Ninguém é experto aqui. A gente tá todo mundo aprendendo junto.